Santo Antônio vem, vem conosco reconhecer o Senhor, vem unir o Teu viver na oferenda de nosso louvor. Paz e bem, querido irmão, querida irmã, nos encontramos no segundo dia da nossa trezena, em honra a Santo Antônio. Hoje temos como tema, Santo Antônio, um homem de oração. Oremos. Deus nosso Pai, vós nos deste Santo Antônio, para ser nosso intercessor em nossas necessidades. Dá-nos força para seguir seus ensinamentos e assim merecer a sua intercessão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos para mais um episódio da vida de Santo Antônio de Pai. Naquela época, muitos homens se dirigiam para o deserto, para viver uma vida de intensa oração, de jejum e de contemplação das coisas de Deus. Uns iam acompanhados, outros iam sozinhos. Naquela mesma época, Santo Antônio se dirigiam para o deserto, junto com os companheiros, para viver uma vida pobre e humilde. Ali, também viviam uma vida de intensa oração. Plantavam, faziam alguns bebeiros domésticos, limpavam. E naquele lugar, recluso das sociedades, das situações do mundo, buscavam um contato antigo com Deus. Ali, Santo Antônio buscava falar com Deus, para poder falar com os homens a respeito de Deus. Mas o Ríos, ele ficou um ano no deserto. Dali em diante, ele saiu para anunciar Jesus Cristo, pobre, humilde e crucificado. Passando pelas aldeias, diante das atividades mencionadas que realizavam, após muitos anos, ficou cansado. Novamente, se retirou para a gruta, para o elimitério e para poder escrever alguns livros e comentários a respeito do Evangelho. E continuar a sua profunda união com Deus. No Evangelho de São Marcos, tendo chegado, disse Jesus a seus discípulos, Ficai aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João. Começou a sentir pavor e abatimento. E disse-lhes, a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Tendo-se retirado um pouco, prostou-se por terra. E disse, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esticares. Não se faça, porém, a minha vontade, mas a tua. Voltou e os encontrou dormindo e disse a Pedro, Simão, estás dormindo? Não pudestes pelar uma hora comigo? Vigiai e orai para não caíres em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi novamente orar, dizendo as mesmas coisas. Rezar é falar com Deus, ou com Nossa Senhora, ou com os santos. A oração pode ser de louvor, de perdão, de pedido ou de agradecimento. O importante é rezar bem. Como deve ser a oração bem feita? Com fé e confiança, com humildade e conformidade, com atenção e devoção e com perseverança. Meu caro irmão e minha cara irmã, paz e bem. O nosso propósito de amanhã é para rezarmos a ejaculatória. Doce coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei com que eu vos ame cada vez mais. Meu irmão e minha irmã, paz e bem. Concluindo esse segundo dia, de nossa trezeno, rezemos. Santo Antônio, amigo dos pobres, peço-te a graça que nunca faltar pão e alimento em nossa mesa. Prometo, por minha vez, olhar sempre pelos mais necessitados, repartindo com eles o pão que nos mandares, através do nosso trabalho honesto. Ajuda-nos a buscar sempre o pão vivo que desceu do céu, que é o próprio Senhor Jesus na Eucaristia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que essa bênção de Santo Antônio, com sua relíquia, chegue em seu coração, em seu lar e nas suas necessidades. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Eis a cruz do Senhor. Presenças inimigas, fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que, com o Pai e o Espírito, vive e reina por todos sempre. Amém. Por intercessão de Santo Antônio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. Santo Antônio, vem. Vem conosco reconhecer o Senhor.